Água mineral! Água mineral! Opa, opa, dá licença. Água mineral, Jefferson? Não, pode deixar só aqui pra mim, pros convidados, faz favor. E? To add some, to add some. É pura? É pura, é pura. Tem um pouco de bactéria, poliforme, sei cá, mas tá tudo certo. Nossa, a calça tá apertada. Eu fiquei até curioso com isso, saber se não gosta de sertanejo. Você geralmente usa cueca também? Porque eu acho que a cueca ainda vai sufocar mais o menino. Só a calça já prende já os ovos. Não, a calça já é o suficiente pra prender os ovos. Porque a minha calça, por exemplo, eu gosto de deixar o meu mais tipo pobre em porta de ônibus. Penduradão, sabe? Sempre um tá de chapéu. O de chapéu é o corno da dupla? Geralmente sim. Depois você responde, agora não, porque a gente vai ter um pouquinho de jogo. Porque aqui a putaria não para! E o jogo é se beber, não caia. Bebeu açaí inteira, demorou para acabar. Segura, prometo, não te derrubar. Ok! Qual dos dois aí tem labirintite? Alguém tem? Tem? Então, por favor, quem não tem? Por favor, Diocres. Filha da puta! Charlie, explica o jogo pra nós, por favor. Esse jogo terão dois participantes que ficarão de um lado do palco, com os olhos vendados. De outro lado do palco, terão dois copos d'água cheios. O primeiro que chegar no copo d'água e beber toda a água, ganha. E eu quero alguém pra competir aqui com o nosso amigo. Jefim, isso aqui tá um perigo, hein? Tropecer e cai de novo sentado aqui no colo do Rapido. Obrigado, tá? Se não fosse, ele tava falando... Quer participar com a gente? Você é vagabunda, Sérgio? Vem cá, vem cá, vem cá. Teu primo, hein? Eu não sei, eu só sou... É da família! É muito excitante, cara. Não, ele é. Ele é, não é? Ele tem uma coisa, qual o teu nome? Luiz. Luiz, tu vem de onde? Vim de Santa Cruz. Que merda, é... É um lugar maravilhoso! Agora venda eles, por favor. Nossa, as bailarinas tão muito gostosas, impressionantes. Gira! Pode rodar. Gira ele, roda ele. Não roda muito não, senão pode... Roda, roda, roda. Pra queira, que é a vontade de almoçar, pra não voltar ao almoço. Tem que achar o copo. Vamos lá, achar o copo, foi valendo. Não, não, mas vou do lado, vou do lado. Não você não. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra outro lado, pra cá, pra cá, pra cá. Não, 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 vou do lado, tá? Teste forte, vai, vai pra lá. Não volto lá, volta! Vai pra cá, pra cá, pra outro lado. Vai, 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 vai pra frente. Não, isso daí é meu pé, desce meu pé. Não, 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 tô só. Vai, vai pra frente, tá certo, tá certo, não vai ver nada. Ah não, 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 não! Prêmio! Perdeu. Tu foi que foi, mas aí foi no meio do caminho, foi dando uma merda. Como é a sensação? Fala um pouco pra gente. Ah, não é muito boa não, porque você pensa que tá indo pra lá, mas tá vindo pra cá, mano. Entendi. É uma espécie de suruba. No escuro, tu não sabe quem te dá uma dedada. Isso aí, por aí mesmo. É, por aí. Sabe se foi dedada, lambida, não sabe... O importante é ter prazer, cara. Senta lá, daqui a pouco eu falo contigo rapidinho, viu? Ele é muito errado, cara. Ah, tem prêmio! Que barato, Timaya! Uma garrafa de cachaça. Alguma coisa pra falar? Não, só vem entregar o brinde. Tchau. Não pode dar confiança pra favelada. Isso daqui é pros pessoal que já tá meio chapado, porque não tem nada melhor que curar ressaca do que uma nova cachaça. Tá bom?